Olá, tudo bem? Hoje o desafio bike vai te levar para um desafio de um pedal longo, popularmente conhecido como longão. Mas o que significa ser um pedal longo? Vai depender do seu preparo físico. Pode ser um pedal de 20 quilômetros, um pedal de duas horas, um pedal de 50 quilômetros. Para os atletas profissionais, um pedal longo é mais de 100 quilômetros. Mas isso não importa. O importante é você levar em consideração o seu preparo físico e se desafiar. Vem comigo! Então, para você fazer esse pedal longo, o primeiro passo é definir a quilometragem. Quantos quilômetros você vai fazer? 20, 40, 50? Depois que você definir a quilometragem, você vai definir a rota. Por onde você vai pedalar? Se é no asfalto, se é na trilha, se é numa ciclovia, num parque. Com isso definido, quilometragem e rota, aí você pode ver o que você vai levar para o seu pedal. Hidratação e lanche. Se você for fazer um pedal dentro da cidade, você pode levar algum dinheiro e comprar isso num posto de gasolina. Agora, se você for para uma trilha, você vai ter que levar tudo isso. Eu geralmente levo 1,5 litro de água, um isotônico e um lanche. Sempre atento àquelas nossas dicas de hidratação e de lanche. E muito atento também às dicas de segurança. Estão lembrados, né? Capacete, óculos e luvas. Muita atenção no trânsito, concentração. E vamos lá para o pedal longo. E vamos lá. Só uma dica interessante para você saber quantos quilômetros você está fazendo, afinal, é um pedal longo. Você tem que ter um aplicativo. Eu uso o Strava. Ele é muito legal. É uma ferramenta que te dá velocidade média, distância percorrida, te dá parcial, o tempo em movimento. É como uma rede social. Só que é o GPS também. Eu uso o Strava. Existem outros aplicativos. Você pode escolher. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do Strava e o meu link, se você quiser me seguir para acompanhar os meus pedais. Vamos continuar o nosso longão. E aí E aí E aí Pessoal, aqui no Guará tem uma ciclovia muito legal Compartilhada, você tem que pedalar com cuidado É muito agradável, dá para fazer um pedal longo Dá para desfrutar do seu pedal É super legal aqui É bem arvorizada, fresquinha Volta completa, tem 6 quilômetros Se você está bem disposto, pode dar duas, três voltas Curtir o visual E é isso, vamos continuando no nosso pedal longo Já tem mais de 30 quilômetros Daqui a 10 minutos eu vou parar para fazer o lanche Estou me hidratando bem O clima está ótimo E vem comigo Então pessoal, depois de 45 quilômetros Chegou a melhor hora, que é a hora do lanche Depois de se hidratar durante o pedal Vamos fazer uma parada Recarregar a bateria Sempre com um docinho Alguma coisa rica em carboidrato Se você também gostar de salgado Pode trazer uma castanha Amêndoa Alguma coisa salgada também é bom Para equilibrar Não sempre doce, doce, doce Eu hoje eu trouxe alfarroba É uma espécie de cacau natural com banana É muito bom e dá uma energia legal Para mais umas duas horas de pedal Para a gente terminar o pedal longo de hoje Vamos nessa Então é isso pessoal Pedal concluído com sucesso 50 km Quase 3 horas de pedal Espero que vocês tenham gostado das dicas Que depois disso vão todos se desafiar A fazer um longão Com toda a segurança E se você gostou do vídeo Dá um like E se inscreve no canal Até o próximo desafio bike